Esse mês tem 22 shows. Por que você subiu tanto o preço pro show? Nessa pandemia tudo ficou mais caro, né? Um raparinha que valia mil, tá pedindo 3. Agora, por exemplo, um show que valia 100, eu tô pedindo 300. Pô, tá pagando. Eu não sei onde é que eles arrumaram o dinheiro na pandemia. Acho que é que o povo rico que esconde o dinheiro no banco ficou com medo de morrer. Agora tá gastando tudo.